Nosso amigo Alexandre está anunciando esse belo Fiat 147 da versão GL, ano 79. No documento consta 57 cavalos, a gasolina, na cor bege, placa preta como vocês podem ver aí. Ele está em Curitiba, parte de mecânica, elétrica e lataria, ele nos passa que a manutenção está em dia e tudo está em bom estado. Os bancos dianteiros são reclináveis, tem encosto de cabeça, o banco traseiro também é reclinável. Os cintos dianteiros são de três pontas, já são retráteis e os traseiros são abdominais. Peças novas nesse carro, bateria, tapetes, extintor, cintos dianteiros, tecido do estofamento e tampa do porta-malas. Tudo conforme as especificações originais do veículo e as leis. O estado do interior está impecável, esse carro foi adquirido na Fiat Florença e está desde zero quilômetro na mesma família. Tem 36 mil quilômetros originais e o motor é 1.050. Vocês podem ver aí que o carro está íntegro, o Alexandre está pedindo 25 mil reais à vista por ele. Os interessados podem tratar no telefone DDD41 3022 7629 ou pelo celular da TIM 999 23919. O Alexandre está pedindo 25 mil reais à vista por ele. Eu estou aqui com esse rapaz que não sabe ficar com meia no pé, põe uma meia e já tira. Hoje o recado é ir rapidinho. Eu sou Joyce Machado, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tchau pessoal!